Olá, me chamo Renato Silva, sou da Sila Banhos e Tosquias, sou o responsável por conduzir os animais, pegando nas residências e trazendo até o nosso salão, como vocês podem ver, com o máximo de segurança que o seu animal merece, logicamente, para que você tenha segurança, para que você tenha paz. Nós vamos agora conduzir essa coisinha linda até aqui. Até lá! E aqui eles vão em perfeita segurança, com o máximo de tranquilidade para que a gente possa chegar com eles, tanto no salão como no celular, com toda alegria e com toda satisfação. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto